Olá, aqui é Angela Xavier e eu quero agradecer você que atendeu o meu pedido e se inscreveu no meu canal. Muito obrigada! E para você que não se inscreveu ainda, se inscreva! Basta você clicar na opção inscreva-se e você também pode acionar o sininho para você receber o aviso cada vez que a gente colocar um vídeo no canal. Eu vou falar sobre leite, leite, emagrecimento, inflamações, imunidade, o que tem a ver com o leite. Além de vitaminas, minerais, gorduras, proteínas, o que mais o leite contém? Ele tem também hormônios, herbicidas, pesticidas, dioxinas, antibióticos, sangue, pus, fezes, bactérias, vírus. Além de ser adicionado formol, álcool etílico, água oxigenada e soda cáustica para conservar. Diante dos incontáveis nutrientes que ele tem e dos incontestáveis, porque é incontestável a presença desses nutrientes, surge a pergunta. É possível conseguir estes nutrientes de uma forma mais saudável e segura? Na verdade, eu não quero focar nessas questões, mas sim na questão saúde. Será que o leite soma ou subtrai? Ele ajuda a emagrecer? Ele contribui com a beleza da pele? Com a melhora da imunidade? Eu vou deixar uma receitinha também de um leite vegetal para ajudar você na substituição, caso você conclua que seja o melhor para a sua saúde. Quando eu falo para os meus clientes que o leite está na base dos problemas de saúde, eu sempre ouço a pergunta Mas onde eu vou conseguir o cálcio? E eu respondo, no mesmo lugar que a vaca, nos vegetais, que além de cálcio, tem magnésio, tem fósforos, tem outros minerais que são importantes na absorção do cálcio. E eu ainda digo mais, que eu saiba, a vaca não bebe leite e nem come queijo. Aliás, o leite, na verdade, ele rouba cálcio. E isso ocorre porque o leite aumenta a acidez, aumenta o pH do corpo. Levando então a liberação de cálcio do nosso organismo, dos nossos ossos ou dos alimentos, para poder equilibrar o pH. Uma outra questão é a relação do leite com a anemia ferropriva na infância. O próprio cálcio em abundância e as proteínas, elas diminuem a absorção do ferro. E quanto mais cedo ocorre a introdução do leite de vaca, maiores as chances da deficiência de ferro. Além disso, o consumo de leite, ele pode estar associado ao sangue oculto nas fezes. E também a utilização do leite vai substituir também os alimentos ricos em ferro. O que também vai contribuir com a anemia. Hoje, nós temos inúmeros estudos, não faltariam estudos e evidências científicas de que o consumo de laticínios está ligado a causas de diversas doenças. Veja, na The China Study, considerado o mais amplo estudo sobre saúde e nutrição do mundo, estudos realizados pelo Dr. T. Colin Campbell e seu filho Tomás M. Campbell, mostrou como que o excesso de proteína do leite na dieta pode causar doenças cardíacas, câncer, diabetes tipo 1. E a Academia Americana de Pediatria recomenda que a ingestão de leite de vaca seja evitada nas crianças para prevenir o diabetes tipo 1. E quanto às inflamações? Eu sempre coloco o leite na linha de frente das inflamações. Durante mais de 30 anos que trabalho com saúde, eu pude com segurança retirar o leite dos clientes com vários problemas. Renite, bronquite, asma, sinusite, prisão de ventre, gastrite, amigdalite, diabetes, cansaço, enxaqueca, dermatite, acne e tantas outras ites com resultados assim incríveis na cura, na restauração da saúde das pessoas. Quanto à obesidade, o processo inflamatório que está intimamente associado com a obesidade, reduzir esse processo vai diminuir a ocorrência da síndrome metabólica, que é um desequilíbrio no metabolismo e que não ajuda na perda de peso e nem na questão do diabetes, que é uma das questões que mais levam ao excesso de gordura na região abdominal, de gordura visceral. A elevação de triglicerídeos também, alteração do colesterol, da glicose e também da pressão arterial. Por isso, o controle do processo inflamatório associado à obesidade é tão ou mais importante do que o controle do peso. Controlar a inflamação significa perder peso. Como que nós podemos fazer isso? Olha, eliminando os alimentos pró-inflamatórios da dieta, cujo leite é um deles ou o pior deles. Em relação à beleza, olha, quando o assunto é beleza, o leite pode de fato ser um vilão. O consumo pode estar ligado ao aparecimento de acne. Segundo um estudo da Harvard Nurses Health Study, o leite e derivados têm sido associado ao aparecimento de acne devido à presença de hormônios que ativam as enzimas das glândulas sebáceas. O resultado de inflamações no organismo como um todo reflete na pele também, através de manchas, dermatites e espinhas. Quanto à imunidade, as proteínas do leite podem desencadear reações autoimunes, levando a uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina. Países que têm baixo consumo de leite tiveram também baixa incidência de diabetes tipo 1. Depois, nós temos a questão das alergias e as intolerâncias. Há uma diferença entre alergias e intolerância. A alergia, ela se dá por uma reação do sistema imunológico às proteínas. A alergia é mais comum em crianças e bebês. E de acordo com a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, a proteína do leite de vaca é a principal causa de alergia alimentar em bebês e crianças com menos de 3 anos de idade. Já a intolerância, ela acontece quando o organismo é incapaz, por vários motivos, de digerir a lactose. E é o mais comum em adultos e idosos. É importante lembrar que as intolerâncias diferentes da alergia, elas não se manifestam na hora e sim 2, 10 dias após a ingestão. O que faz a pessoa pensar que não foi o leite que causou aquele problema. A Universidade de Harvard, ela excluiu o leite da lista dos alimentos saudáveis, devido a relação direta com problemas de intolerância à lactose. No Brasil, nós temos mais de 27 milhões de habitantes com uma absorção da lactose. E aí? Vai um leite aí? Você que escolhe, você que decide. Então é isso. Você já baixou o e-book dos 5 erros? Então baixe, é gratuito. E mesmo que dê algum erro, pode dar uma olhadinha no seu e-mail que provavelmente vai estar lá a forma de você baixar. O link do e-book vai ficar logo abaixo, junto com a receita que eu prometi de um delicioso leite vegetal. Confere lá. Tchau, tchau.